Exclusivos do Brasil Talkaround Fazendo uma participação especial Com o pessoal do Exclusivos Que eu tenho um grande carinho Uma grande amizade E não podia ser diferente a ocasião A ocasião mais especial que essa não há Estamos na presença dos dois últimos Míticos supercarros da Porsche Por que dois últimos? Porque antes dele veio o 959 O que veio depois dos dois? Nenhum, nada Ah tá, achei que era o último Que não teria mais ter pra sempre Não foi meu Jag O pessoal em casa ficou confuso também Bom, tô fazendo um vídeo especial com o Paulo Que tá no evento da Embraer com a gente também Estamos no estacionamento E eu ia gravar esses dois carros Na vitrine da Porsche com o William Ele falou, grava os dois carros lá na Embraer Que eles confirmaram que iam vir Aí eu vi o Cor vacilando aqui no estacionamento Falei, vamos gravar alguma coisa Sobre os dois carros Aí a gente vai dar uma geral aqui E falar um pouco dos dois Que você é o Porscheiro mais entendido que eu conheço Não, tô muito longe disso Você sabe o que eu acho muito legal? Esses dois carros eles têm duas pessoas muito diferentes No último duelo dos grandes supercarros das montadoras Em 2003, 2004 A briga era entre Mercedes SLR McLaren Ferrari Enzo E o Carreira GT Desse tripé Era claro e óbvio Que o Carreira GT era o carro mais arisco Ele é um carro totalmente old school Tração traseira, motor central, câmbio manual Que na verdade era um projeto Que era pra competir em Le Mans Exatamente O motor original desse carro A ideia era a seguinte A Porsche ia correr em Le Mans E aí o que aconteceu Por alguma questão eles desistiram Questão de homologação Questão de regulamento da categoria E o motor ficou lá sobrando Como já fazia algum tempo Desde que o último Hypercar da Porsche tinha sido lançado Eles resolveram pegar esse motor Fazer uma aplicação de rua E colocar no 5.7 V10 Que vocês estão vendo ali Debaixo do capô daquele carrinho branco maravilhoso Foi o primeiro a chegar no Brasil Inclusive eu Quando esse carro chegou em 2006 Tive a oportunidade de entrar nele E acho que foi um dos carros que mais me marcou na época Os olhos do Paulo estão brilhando agora Não é porque tem muita coisa legal naquele carro Não, é legal pra caramba Primeiro assim A gente não pode idealizar A gente achar Não, meu sonho seria ter um carro daquele Você tem que ter muito braço pra dirigir aquilo São 610 cavalos Eu tava conversando com o proprietário Que até deixou a gente colocar a GoPro Depois de 10 anos Que colocaram a primeira câmera nesse carro aqui Que tá no canal A gente colocou agora Na primeira puxada de manhã E a gente colocou aqui também no 918 Daqui a pouco o vídeo tá no ar Se já não estiver no ar E o mais legal é que tipo Nessa transição de hypercar A Porsche nunca foi uma empresa de esconder Qual que seria o rumo que ela ia tomar com o hypercar dela Então desde 99 A gente sabia que o Carreira GT ia ter mais ou menos aquela cara Foi o que aconteceu quando ele lançou Com o 918 Spyder é a mesma coisa Não há surpresas São designs altamente fluídos Onde a função prevalece sobre a forma Mas o Carreira GT em si é um carro emblemático Muita gente bateu esse carro Ele é quase que um revival do Widowmaker Não preciso nem lembrar vocês que o Paul Walker faleceu a bordo de um carro desse Num acidente aí no último ano É, fez dois anos agora Cara, faz dois anos já? Não sei Que vergonha, não sei Mas é um carro que assim No papel, na ideologia, no sonho Ele é fenomenal Mas não vamos negar que ele é um carro extremamente arisco E aí curiosamente hoje No atual triunvirato de hypercars Que é McLaren P1 LaFerrari E 98 Spyder A Porsche dessa vez Seguiu o caminho mais Tranquilo Mais versátil Esse sem dúvidas É o dos três atuais hypercars O mais usável E ele inaugura uma tecnologia fodida Que é a questão dos hypercars híbridos Comparativamente a P1 e LaFerrari A Porsche fez uma escolha que no começo Quando esse carro foi lançado Eu achei que foi um pouco conservador Falei, ah, a Porsche não quis arriscar com uma coisa meio que parecida com o Curse da Fórmula 1 Só que o que aconteceu Esse carro acabou saindo no papel Com muito peso Acabou saindo com próximo de 1680 kg O Curb Weight Que é o peso com fluidos E meio tanque E acabou saindo um pouquinho pesado O pacote Weight Sack Ele é cerca de 50 kg mais leve E eu mesmo Julgava que o 918 Ia ser o carro mais lerdo dos três Só que no mundo real Combinação de dupla embreagem Poder elétrico Tração integral E roda traseira Exterçante Faz ele ser um dos carros mais rápidos Se não no mundo real O mais rápido dos três O que faz isso hoje? O GTR de 1500 cv É Entendeu? Mas é isso São 887 cv São 608 cv Mais ou menos Do motor aspirado V8 Uma coisa que eu acho legal Desse carro também Eu já comentei com ele O Ferrari usa praticamente o mesmo motor da F12 O motor da P1 é praticamente o mesmo motor da 12C Da 650 Esse aqui é um V8 que eles construíram do zero Pela mesma equipe que faziam os carros de levanta da Porsche Se não me engano são 135 kg Para a cilindrada dele ele é um dos motores mais leves que tem Ele vai tirar novamente outra pressão Ele vai dar um tempinho Bom galera a gente teve que fazer uma pausa aqui por motivos adversos Barulho e ambiente Mas estamos de volta aqui Eu estou mostrando para vocês os famosos freios do 918 Spyder Que foram alvo de muita crítica na época de homologação de protótipo Justamente pela questão da falta de sensibilidade Que você pisava neles Não acontecia nada Segurava Então hoje a Porsche já fez isso Por que? Porque ele utiliza energia híbrida do motor elétrico Para facilitar a frenagem O que mais tinha para falar para vocês? Esse carro aqui que vocês estão vendo Ele é um pacote Weissac Diga-se de passagem é o único do Brasil Coisa curiosa Vocês estão vendo os libraries aí da Martini Não é uma pintura É uma adesivação Por que? Porque de acordo com a Porsche No pacote Weissac A tinta é pesada Então eles resolveram tirar a tinta Tem essa camada de coating branco Na verdade esse aqui é Carrara White A cor dele mesmo é Carrara White Não é aquela resina Mas o que acontece? Esse carro Matheus Ele veio branco envelopado Sim Porque o envelope teoricamente Aquele envelope preto que vocês viram É do pacote que é para proteger a resina Porque é uma tinta mais fina Mais leve É uma tinta que não tem camada Não tem meio que acabamento Vamos dizer assim né Seria só para dar a cobertura da carroceria de fibra de carbono Outra coisa legal pra caramba São as rodas No pacote Weissac Eu particularmente gosto muito do design das rodas do modelo standard Eu acho legal Mas eu prefiro essa roda aqui Mas ela tem uma vantagem dinâmica Que ela é mais leve que as rodas originais Porque essas rodas são de magnésio Vocês podem ver lá o apresentador do Amigos por Caos O Cadu Fazendo uma cara de quem está com diarreia No meio dos dois hypercars da Porsche Ah outra coisa legal Matheus Que o William sempre insiste muito em falar E a gente fez no Drops da miniatura do 918 Estou cagando para a sua foto Que é os dois bocais Você tem o bocal do combustível aqui O fuel E aí aqui do outro lado Estava filmado E aqui a energia elétrica Podem ver ali O pessoal aqui andando com a gente No evento A gente filmou o 918 Spyder e carreira GT Não preciso nem dizer Matheus Que o 918 Spyder sumiu no horizonte Bem antes do carreira GT Mas é natural né Aqui a Porsche é tração integral Roda traseira exterçante Câmbio PDK Híbrido Aqui Por outro lado A gente tem a apoteose Do carro puro Do carro agressivo Tração traseira Motor central Oi Oi Freios de carbocerâmica Rodas de cubo rápido É isso cara Acho que o que eu tinha para falar é isso Se tivesse escolhido entre um dos dois Matheus Qual que você teria? Corny Olha a Ferrari aqui Nesse momento acabaram de me mostrar Uma foto de um Porsche Com uma bandeira da Ferrari É porque é legal Porque você quase não vê a Ferrari no evento Você está lá E aí E é isso Eu sou um cara que gosta tanto De coisa nostálgica Analógica purista Mas é que eu Sou apaixonado naquele carro lá Eu me imagino comprando carro Para Por exemplo na Europa Você por exemplo Sair de Londres Pegar a Europa inteira Chegar em North Life Dar várias voltas Depois vai para a Spa Dar várias voltas Então deixa eu te contar uma coisa do mundo de verdade Provavelmente você acabaria com seus pneus E seus freios no meio do caminho Mas é isso cara Foi pneu né Até onde a gente saiba Nove anos que não trocava pneu É pneu original Mas a gente nunca pode subestimar o poder do Carrera GT Que não é turbo Tal é aspiradão Ele brincou forte Hoje vocês podem ver a marca que tem aqui no disco de freio dele Que é de carbocerâmica Brincou bem hoje Mas Por mais nostálgico Mais fudido que ele seja Mais animal Mais irracional Não dá para negar os novos tempos E Na realidade seja dito O 918 Spider Sumiu na frente dele Com a maior naturalidade do mundo Que era de se esperar Tem que ver os tempos né Eu não vi os tempos Não Não tem tempo nesse caso O que? Os dois Tipo assim Você tem uma ideia? Tempos não Eu digo Velocidade Não tem comparação Para vocês terem uma ideia Aqui no evento O Carrera GT Ele virou nos 1600 metros 284 km por hora Isso é menos em performance Do que os 911 Turbo PDK E a GT2 que virou 296 né Exatamente Deu GT2 911 Turbo Todos eles andaram mais rápido Do que o Carrera GT Mas E compensação 98 Spyder Deu em todo mundo Só por um Nissan GTR De 1600 cv Mas também tem 1600 cv Exato É um carro que não vai fazer Tudo que aquele cara lá consegue fazer Também né Como é que você fala? É um carro all-rounder A versatilidade do 918 É o grande x da questão Com relação a todos os hypers Eu acho que Se não me engano Matheus Arrisco dizer que ele é o hypercar Mais versátil da história Sim Também é Concordo Bom Matheusinho É isso que eu tinha pra falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa participação no ENB Talk Around Muito feliz de gravar com você Não esperava gravar Não Com sorte a gente gravou outras vezes É que essa aqui era uma ocasião realmente muito especial Não podia deixar passar Bom A gente fica por aqui então Agradecer o proprietário dos carros Que eu não sei se está assistindo o vídeo Provavelmente já deve ter ido de jatinha pra casa Eu acho que ele vai dirigindo Porque esse aqui vai de guincho Porque está com engate aqui Aquele lá eu acho que ele vai dirigindo Porque eu tinha falado num vídeo Que estava o 918 na vitrine Pra colocarem o Carreira GT junto Que a gente sabia que o Branco estava na oficina Eu falei Já pensou os dois carros? Aí na semana seguinte apareceu Não Aliás eu queria Eu queria dar o troféu De quão legal isso pode ser Porque a pessoa que é dona desses dois carros Ele é um cara famoso Razoramente conhecido aqui no Brasil No meio automobilístico E o mais legal dele mesmo De verdade É que ele soube aproveitar Muito bem a ocasião De colocar esses dois no showroom Da concessionária aqui E trazê-los pra cá Não É uma pessoa extremamente Por mais que aqui tenha mais ou menos Tem o que? Uns 9 milhões em carro Aqui com a Carreira GT Na época era 2 milhões e meio Não é? Posso estar falando Hoje você pode botar Que ele vale muito mais Então O Cadu novamente A ausência de pescoço Só pra saquear É Mas é isso Nem deve estar falando Telefone É Então Aqui são quase 9 milhões de reais Mas hoje aquilo ali É meio difícil de precificar Por quê? Não Aqui é 6 milhões e meio Fala Robert Tá estragando o vídeo aqui Deixa ele Na Fazenda Boa Vista Ele fez a mesma coisa lá Ele me falou Eu tô dando audiência pra ele Eu achei legal Porque Deu atenção pra todo mundo Que tava com ele Conversou comigo Conversou com o Roberto Contou umas particularidades De cada carro Qual que ele gosta mais Ele falou A gente perguntou Se você Assim Você chega na garagem E você olha pros dois Qual que te dá mais vontade De sair Ele Não soube dar uma resposta Mas ele falou assim Em termos de praticidade De conforto De não ter dor de cabeça É Eles falam muito Da embreagem daquele carro Eu perguntei Ele falou que a embreagem É complicada É Aqui já é PDK Entendeu? Ganhou Acho que como o melhor câmbio Do ano passado 2013, 2014 E eu vou falar uma coisa Pra você, Matheus Outro dia Ele pegou E trafegou Com esse carro No modo apenas elétrico Sim O amarelo Quando eu vi com o Roberto Ele deu uma volta inteira No quarteirão da Stutt Chegando tudo desligado Mais de um quarteirão Fenomenal Bom, vamos encerrar por aqui Porque também Todo mundo quer tirar foto Com o carro E a gente tá aqui Você quer descansar? Não, eu não quero descansar Eu tô feliz aqui Valeu a pena, né? Valeu, Matheusinho É nóis, cara Valeu, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até embreagem No ano que vem Valeu